Ave Maria, eu não sei onde é que aquele homem se meteu. Espera aí. Pô, é quebrar o portão? Pô, quebrar o portão e eu quebro até você. Se você não me der conta agora do seu irmão, cadê aquele safado? Aquele cachaça, aquele safado, tá ali numa calçada só babando. Bebeu a manhã todinha, eu passei minha da rua, tava lá jogado. Não, eu não acredito não. Aquele homem não faz outra coisa da vida, só bebendo cachaça. Obrigado, isso, você deixe ele e aí você só vai se estressar que ele tá ali no preste, não. É meu irmão, mas não vale o real. Pior que eu amo aquele safado, eu vou buscar ele lá naquela calçada, é aonde? Lá lá pra baixo, naquela rua. Tá certo, vamos lá, bota. Meu Deus, a gente andar a rua inteira procurando aquele homem, isso não se justifica. Você tá aí, né, seu bonito? Leva pra aí. Dá volta, vai pegar já agora, seu safado. Passa pra casa. Calma, calma amor, nós já vamos pra casa. Não tem negócio de calma não, você tem ideia do quanto eu já andei procurando você, seu... Tu me paga, eu passo pra casa, eu passo, eu passo pra casa. Eu quero ver você saindo agora.